Hoje eu estou aqui no meu mundo do Minecraft junto com a minha namorada Olá seus lindos, gostosos e cheirosos da minha vida Porque nós vamos fazer hoje a casa secreta dos incríveis Sim, vamos fazer a casa secreta dos incríveis Tem que ser muito secreta né, pra ninguém encontrar eles Ninguém pode encontrar os incríveis, então vai ser muito secreto A gente vai estar usando essa escada aqui pra construir uma casa muito secreta pra todos os incríveis A gente não vai fazer só uma base, não, vai ser uma casa completa pra todos os incríveis Ih, mas vai ficar apertado eles morarem aqui, acho que é muito apertado, ó, mal dá pra passar aqui Sai, sai, sai daí cara, a gente vai fazer uma coisa secreta, olha só Eu vou pegar aqui pistões, eu vou pegar aqui alavanca, eu vou pegar redstone Mas antes de nós começar o vídeo, reza a lenda que todo mundo que dê like vai passar de ano né Carol Isso aí, se você quer passar de ano na escola tem que deixar like, vai lá Tem que deixar o like no vídeo agora, bom, o que a gente quer? A gente quer que essa escada aqui seja uma escada tipo assim, sai, 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 sai Eu estou testando se está bem bom pra descer a escada aí Bom, a gente quer que a escada fique assim, é uma base secreta A gente não quer que ninguém descubra que tem alguma coisa aqui Ó, deixa eu ver se está bem secreto, deixa eu passar, ó, uma escada aqui É, tem uma escada aí, não dá pra ver mais nada Exatamente, então a gente vai colocar aqui, ó, pistões com slime, né Vamos colocar a escada aqui, você pensou, hein, ficou ruim Não, não ficou ruim não Tá bem, dá pra ver que não está bem aqui, ó É, a gente vai ter que quebrar aqui atrás, a gente quebrar aqui Ih, está ficando pior, o que está fazendo? Não, para ficar quieta, cara, fica quieta, deixa eu pegar aqui o negócio da redstone Aqui, aqui, não, perde o repetidor aqui mesmo, ó Isso aqui, ó, colocou aqui, é, vou ter que cavar tudo aqui, depois você arruma, viu? Vish, tá, tá bom Tá, depois você arruma, então a gente vai cavar aqui rapidinho aqui Só pra botar os fios aqui, liga os fios aqui E a gente bota isso aqui lá longe, sabe? Pra ninguém se confiar que tem alguma coisa aqui Vamos cavando por baixo da rua Vamos cavando, vamos subir aqui, onde é que a gente está? Estamos aqui nessa casinha Vamos botar dentro da casinha, uma alavanca, ó Vai ser um negócio muito, mas muito secreto Deixa eu ver onde é que a gente está Estamos embaixo de uma... não, não cheguei na porta ainda Tá bem secreto mesmo Vai ficar tipo muito secreto, galera, sério Vai ser a base mais secreta de todos A gente coloca aqui, ó Eu acho que já está pronto Só falta tampar os buracos ali Mas aperta a alavanca aí, Carol Puxa a alavanca Puxou a alavanca, de novo, vai, vai, vai De novo Olha só, galera Escada normal, puxa a alavanca Ó, ó, ó Nossa, deu, deixa puxado assim Então agora, aqui nesse espaço Que a gente vai começar a passagem secreta Pra aí sim fazer a base secreta Tem que ter, claro, uma passagem secreta Mas não pode ser muito apertado Porque o seu incrível não vai passar Ele é muito grande Ah, é verdade, ele é grande mesmo Não pode ser muito apertado Não, vou fazer aqui assim Antes de nós continuar fazendo esse vídeo Você já tem que se inscrever aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo Se você não se inscreva Você nem vai conseguir ver todo esse vídeo Você nem vai ver os incríveis Então se inscreve no canal agora Depois que a passagem ali da escada abrir Os incríveis poderão descer por aqui E aqui você pensa, é um piso normal? É um piso normal agora Mas eu coloquei várias alavancas aqui Fiz como se fosse um código Quer ver? Olha só, deixa eu pegar e abrir aqui Nem eu tô decorando o código Dá pra abrir ali também Hum, aqui Pronto, olha só Então a gente tem aqui um mar de lava Sempre quando os incríveis não quiserem ser perturbados Eles vão deixar isso aqui ativado Vão deixar esse mar de lavas E também quando eles saírem pra ir para o mundo Eles vão deixar isso aqui ativado Aí mesmo que alguém descubra, né? Se caso alguém descobrir a passagem secreta ali da escada Que já é muito difícil A pessoa ainda vai ter aqui um mar de lama Que não tem como pular De lama não, né? De lava Ainda tem um mar de lava que tipo Não tem como pular Não tem como pular aqui Então, olha só Eu vou fechar aqui de novo Eu decorei já aqui Essas duas aqui Mas se eu clicar na outra lá Já não fecha, ó Tem que ser aquelas duas ali Bom, olha só como tá ficando muito legal Já tá virando um labirinto isso aqui Então aqui tem a parte que tem lava embaixo Aqui vai ter uma porta bem bonita Que vai ficar sempre fechada Passou pela porta Vai ter um tapete vermelho Que vai levar até a sala Aonde eles recebem os chamados, né Carol? Isso aí A sala super secreta Isso, esse tapete aqui vai levar até a sala Que a gente vai fazer daqui a pouco Que vai ser uma sala muito da hora Mas antes disso Eu tô fazendo o quarto do Flecha e do Zezé O que que você tá fazendo aí, Carol? Tô fazendo o quarto da Violeta aqui Isso, a Carol Então tá fazendo o quarto da Violeta Eu tô fazendo o quarto dos meninos aqui do lado de cá Os dois vão ter um computador Na verdade o bebê não precisa de um computador tão da hora, né Carol? É, o computador O bebê não sabe nem usar É só pra jogar joguinho mesmo É, então o bebê vai ter um notebook Já o Flecha vai ter um computador da hora pra caramba Já o bebê vai ter um notebook Vou deixar aqui um... Só pra ele assistir a galinha pintadinha Isso, vou botar aqui, ó Pronto, aqui a cadeira do Flecha E a cadeira do bebê Vai ter que ser uma cadeira de gente grande mesmo Assim mesmo Mas eu coloco algum brinquedo aqui Pra ele, pra ele ficar mais faceiro Aqui, ó Pronto, vou colocar um brinquedo Deixa eu quebrar a mesa Tem que colocar o brinquedo em cima de alguma coisa Coloca aí, gente Que que aí? Não dá pra colocar o brinquedo aqui Eu vou colocar um cachorro aqui Colocar um cachorro, pronto E agora a gente pega a mesa e coloca a mesa embaixo Aí, agora sim, ó Vocês vão ver agora como que tá ficando incrível A base, né? A casa secreta dos incríveis Tá demais, tá de gosto Tá muito legal Nós temos aqui o quarto de quem, Carol? Da Violeta, né? Da Violeta, isso aí Bom, esse aqui é o quarto da Violeta A gente ainda falta fazer aqui o teto do quarto Tá de pedra, né? Tá limpa Não tá bonito, né? Tá feio, né? Tá feio, né? Mais ou menos Mais ou menos Temos aqui o quarto do Flecha E do bebê Eu botei vermelho aqui Ficou mais bonito Tem que fazer o telhado Que também, né? O telhadão, mas sim A parte de cima Que tá, hum, feio Tem que fazer isso ainda A gente já pode pegar aqui as door Que seriam as portas Porta roxa Aqui, ó A gente vai colocar aqui No dos meninos Porta ver... Oh, errou! Tá errado Errou, errou Pera aí Aqui, aí a porta roxa Porta vermelha Seguindo pra cá Que vai ter uma sala Pra todos eles Poderem ficarem juntos E vocês vão ver agora O quarto de quem, Carol? Do casal Do seu incrível E da mulher elástica É, a mulher elástica E o seu incrível Tem esse quarto aqui Bem mais da hora Cama de casal Olha só A portinha de vidro Abriu aqui O sabonete Passar o sabonete Tem aqui Ó, o senhor incrível Também vai no banheiro Né, galera Esse banheiro do senhor incrível Puxou a descarga ali Puxou ali Tem aqui um negocinho Pra usar também A pia Pra lavar as mãos Aí tem aqui O mais legal de tudo Mais uma porta de vidro Abriu a porta de vidro Aqui dá pra tomar banho Dentro da banheira, Carol Olha só que legal Uau! Vem sentar aqui comigo Senta aí Senta aí Ah, não, não, não Sai do meu colo Dá meu espaço Sai do meu colo O que que é isso? Eu não quero mais O que que é do meu colo? Mas vai pra lá Mas vai procurar teu espaço Mas deixa ele ligado aqui Deixa eu desligar aqui Pronto Fica no meu colo Aí você não vê Sem vergonha mesmo, hein, Carol Ai, que horror Você é sem vergonha, hein, Carol Eu não Bom Então, aqui dentro do quarto Do senhor incrível E da mulher elástica, né Aqui dentro do quarto deles Vai ter uma outra sala secreta Além desse banheiro mega da hora Que a gente vai fazer um outro banheiro Ainda na casa, né Nessa casa secreta Vai ter aqui a sala secreta Protegida por uma porta Escaneada pelo olhar, Carol Tenta abrir a porta Vai lá Deixa eu entrar aqui Ih, mas tá fechado Não abre É que você não é incrível Eu sou incrível Você não é incrível Eu acho que o Dudu Não tem nada de incrível Eu sou incrível Eu abro a porta Na verdade eu consigo Porque eu tô construindo, né Mas todos os incríveis vão poder Todos os incríveis não Somente o casal Vai conseguir abrir essa porta Só o casal Só o casal Só o senhor incrível E a mulher elástica Vão conseguir abrir essa porta Que aqui vai ser O local Aonde vai ter o que, Carol? Conta Que aqui é o local mais da hora da casal Aqui é a sala Onde eles sempre vão Quando eles são chamados Pra fazer alguma coisa Olha só Aqui então vai ser a sala Principal A sala secreta A sala secreta Da casa secreta É, olha que louco Sério Se você não deu like no vídeo ainda Olha que da hora Deixa o like É a sala secreta Da casa secreta Meu Deus Que da hora Sério Se você não tá inscrito no canal Você tem que o que, Carol? Fala Se inscrever agora Não perde um segundo E eu já terminei de fazer a sala secreta Eu já vou mostrar pra vocês Porque ficou muito legal Sério Ficou muito legal Carol O que que é essa TV voadora aí? Essa TV voadora Mas tá voando? Se é dos incríveis, pode Não, não Tô brincando Tá ruim isso aí Eu vou colocar aqui, ó, Carol Eu vou colocar mais uma proteção Pra base, né Até a casa secreta dos incríveis Eu nem sei como chamar isso Mas eu vou colocar mais uma proteção Que é laser O que que acontece? Nada Aconteceu nada Por quê? Porque a gente não instalou o alarme ainda Aqui atrás, ó Aqui atrás, ó O alarme Olha só Escutou, Carol? Tô escutando Tô escutando Olha, a gente passa aqui, ó Ele assona o alarme, ó Isso aqui, na verdade Esse laser aqui Deve ficar ruim aqui, né O alarme fica ruim aqui Vamos botar o alarme aqui Um pouquinho pro lado Aqui fica ruim também E eu coloquei o alarme ali em cima Tá ali o bloco de alarme E também coloquei o outro bloco de alarme Ali embaixo Então ficou perfeito, ó Ficou tranquilo aqui, ó Totalmente escondido Vamos ver? Ó, a pita, né Alguém invadiu o negócio Começa a tocar Bom, então agora a gente tem que continuar fazendo Na verdade eu esqueci de colocar a câmera Temos aqui a câmera de segurança Que é claro Importante colocarmos aqui Colocarmos mais uma câmera de segurança aqui Qualquer invasão A gente já vai ver de longe, ó A câmera fica girando pra lá E girando pra cá E girando pra lá Vai girando E a Carol vai construindo Olha, tá ficando muito bonito Carol, posso mostrar já pro pessoal A sala principal Onde eles recebem os chamados? Pode, pode mostrar Bom, vou lá mostrar pra vocês agora, galera Sério, esse quarto aqui Incrivelmente é dos incríveis Porque tá muito bonito Mas olha a sala aqui, ó Essa porta aqui só abre com o meu olhar, né E com o olhar dos incríveis Olha só Tem TV aqui Tem um computador grandão Tem outro computador Tem outro notebook Tem mais uma TV grandona, né A TV não é tão grande essa Outra TV aqui Mais um computador aqui Essa aqui é a sala central De onde eles recebem todos os chamados É a sala principal A gente vai fazer então um banheirinho aqui E temos que fazer uma cozinha também Dessa vez a gente não vai esquecer nada Porque a gente já fez aqui no canal Duas outras bases, né Duas outras casas secretas Que é esse vídeo que você tá vendo aí Esse vídeo aí Mais de 600 mil pessoas já viram Em uma semana É um vídeo que muita gente gostou Só isso Se você não viu só Você não viu Porque todo mundo já viu essa casa Exatamente Todo mundo já viu essa casa Então vai depois Aqui na descrição Tem a casa aí 100% secreta E a casa 200% secreta Só que nas duas A gente esqueceu Ou uma coisa Ou outra Ou a gente esqueceu De fazer um banheiro Ou a gente esqueceu De fazer um quarto Uma a gente esqueceu uma coisa E na outra A gente esqueceu outra coisa Que eu não lembro agora Então nessa A gente não vai esquecer de nada A gente vai fazer tudo Por isso que merece Muito like esse vídeo Né Carol Isso aí Tem que deixar o like Se você não deixou o like ainda O que você tá fazendo da sua vida Me explica Você não vai passar de ano Se não deixar o like Né Carol Tem que deixar o like Pra passar de ano Deixa o like aí Já terminei aqui a cozinha Olha só Ficou bonita pra caramba Aqui a entrada da cozinha Vamos colocar as frutas Na em cima da Não dá pra botar Na em cima da minha Botar no chão O que que é isso Não no chão não Vamos botar aqui Mas não cabe lugar nenhum Isso aqui Quero colocar as frutas Mas não cabe Carol me ajuda aqui Que eu não consigo colocar As frutas Carol Ai meu Deus Eu não consigo Coloquei aqui no cantinho Vou colocar um litro de leite O litro de leite aqui Pronto Litro de leite aqui em cima E aqui é o miojo Aqui é o miojão Aqui é a comida Miojo mesmo Nossa que miojo isso aqui Carol Não sei o que que é isso aqui não Isso aqui parece uma bagunça Isso aqui é um bagunçado Vamos chamar de bagunçado Eu sei não o que que é isso aí Isso é um bagunçado Da família incrível É a comida pra todos eles É a comida secreta Que eles tomam pra ficar forte É a comida Vamos chamar de comida secreta Que é melhor mesmo Carol precisou Só um negocinho da cozinha Aqui eu vou pegar essa madeirinha Aqui só botar aí embaixo Aqui pra não ficar voando né É a família incrível Mas eu não preciso voar Também dentro da casa É isso também não é necessário Frutas é importante comer Você come frutas Carol Eu como Eu como fruta Você também né Eu também Fruta é muito importante comer Vamos colocar uma porta aqui Não não precisa porta na cozinha Não precisa Olha só galera Ficou bonito pra caramba A sala dos incríveis A cozinha da família incrível Olha o tamanho da geladeira Minha Nossa Senhora Vish Maria Olha Dá pra morar dentro da geladeira Se faz calor Você mora na geladeira Cabe eu e a Carol E sobe espaço ainda nessa geladeira Ficou da hora Olha só Bom Então a gente já mostrou o quarto Da Violeta Tá aí Olha tudo Olha que lindo Computador roxo É Violeta né Tudo violeta né Tudo Olha que coisa linda Sério E eu já tinha mostrado o quarto Dos meninos né Tudo vermelho A Carol colocou uma iluminação ainda Ficou lindo Demais Temos o banheiro Olha só Primeira porta do banheiro Abriu a primeira porta Aqui é pra fazer O número um né Número dois Faz aqui tranquilo Hum tranquilo Faz aqui Lava a mão aqui na pia E aí abriu essa porta aqui A gente pode tomar o banho aqui Pode tomar o banho aqui Ligou o chuveiro Tomar o banho aqui Banho saboado Dá pra tomar banho assistindo TV Olha o nível Olha o nível É Então dá pra tomar banho na banheira também Olha Carol É sentado aqui Parece que eu tô dirigindo a banheira É Tô sentado fora quase da banheira Mas olha ali ó Assiste TV de boa Muito legal né Vem tomar banho comigo Carol Vem cá Vem cá Você tá fedorenta Vem cá Vem Ah mas você também quer tudo onde eu tô Vai pra lá vai Ai não tem isso Não dá Eu vou sair fora O que que é isso Fica em cima de mim Vai cuidar do teu espaço Bom a gente já mostrou o quarto principal ali né Já mostramos tudo E agora vamos sair né Carol Pra ver se tá tudo funcionando Vem 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 Então se você curtiu galera Deixa muito like aqui nesse vídeo Olha fechou Vem Carol Vem Posso passar Fecha a porta aqui né Que que custa fechar a porta Tá a câmera ali ó Vamos fechar aqui Peraí Vamos embaralhar aqui Vamos embaralhar Hum deixa eu ver Eita Tá embaralhou um pouquinho Aqui não Aqui deixa assim Tem mais um pedaço Aqui pronto ó Ficou embaralhado ó E tá pegando fogo bicho Aqui agora não passa ali Ah a gente sobe aqui né A gente sobe aqui Vai lá Aqui tem que fechar de grama ainda Fecha aqui bonitinho Ninguém nem desconfia Que essa alavanca aqui É o que abre E fecha A base secreta dos incríveis Não tá fechado Gente ficou da hora Olha isso Não tem como desconfiar Que tem tudo isso lá embaixo Então Agora você pode clicar Num desses vídeos Que tá aparecendo na tela São dois vídeos Que tão aparecendo na tela Pode clicar num desses vídeos agora Um é da casa 100% secreta Que só você não viu ainda Se você não viu ainda Porque muita gente já viu E o outro vídeo É a casa aí 200% secreta Clica agora e assista Se inscreve no canal E tchau